MÚSICA MÚSICA Muito bem, amigos do esporte! Hoje o canal Usina do Jet faz uma coletânea dos amigos da usina! Começando por... O Anderson Gomes! É, o menino acelera, viu? MÚSICA É, meus amigos! Cadê Luciano Peterson e sua nova obra-prima? Vamos continuando aqui, meus amigos! Agora vemos a família de Marcel Leal em seu habitat natural! MÚSICA 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 Tchau, tchau. E você, não deixe de mandar o seu vídeo aqui para o nosso canal, porque aqui só tem usina. Tchau, tchau. É, tiozão, os pilotos dos drones não são muito bons não, tiozão. Tem que chamar nós.